Aí, não é o Midoriya lá em cima? Saco! O que você tá fazendo aqui? Por que esse garoto é tão nervoso? Ele é sempre assim. Basta daí agora, seu desgraçado! Você não pode aparecer do nada e ficar se achando! Eu estou vendo os outros ali. Não me ignora! Eu quero saber o que você tá fazendo aqui na ilha. Meu pai foi convidado, estou me presenteando. O próximo participante tá esperando. Não, eu posso dizer que nunca ficamos entediados. Pois é. O que você falou, idiota? Kajan e Kirishima, o que estão fazendo aqui? É isso que eu quero saber também. Peraí, cara, deixa comigo, tá bom? Ah, é que a gente se perdeu no caminho pra festa. Será que vocês podem dizer a direção certa? Como é que eles chegaram no octagésimo andar? Procura duas receitas. Fiquem alertas. Cala a boca! Eu sei disso! Kirishima! Você tá bem? Ai, eu não consigo me mexer. Vocês podem me tirar daqui? Qual é o seu problema? É só desfazer sua individualidade. Não, pode crer. Eu devia ter pensado nisso. Obrigado. Opa, peraí, de onde é que veio isso? Relaxa, não se preocupe. Eu não tô preocupado!